Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Hoje um vídeo um tanto diferente. Vocês sabem, algum de vocês sabem, né? Eu estou viajando, estou de férias. Já estive lá no Pastor Elias Soares. Agora estou aqui na casa do Pastor Áureo Vieira. E nós estávamos conversando sobre algumas experiências que ele teve, experiências internacionais. Ele já esteve em 49 países. Aí eu falei, Áureo, vamos gravar alguma coisa para mostrar para as pessoas como é que está o mundo, a geopolítica missionária, vamos dizer assim. Porque nós temos vários problemas missionários no mundo. A igreja passa por diversos problemas, diversas lutas e nada melhor do que quem viu. Uma coisa é você ler um livro de quem pesquisou sobre o campo. Outra coisa é você falar com alguém que esteve lá. Para vocês terem uma noção, o Pastor Áureo foi também em Boina Azul, da ONU, lá em Timor-Leste. Bem, ele vai falar de tudo isso. Pastor Áureo, graças e paz. Bem-vindo aqui ao canal do CSP mais uma vez. E as suas saudações iniciais ao nosso telespectador do CSP. Graças e paz, Pastor João Flávio, todos os assinantes e inscritos do canal do CSP. Estou muito feliz de receber essa autoridade apologética aqui na minha residência em São Paulo. E vamos aí falar um pouco sobre missões, sobre islã e missões. Estou à sua disposição aí, Pastor João Flávio. Bem, quais são os países que o senhor já passou e deu para fazer alguma pesquisa de campo sobre a questão de como a igreja está nesses locais? Pastor João, eu trabalhei duas vezes fora do país. A primeira vez no Timor-Leste, a segunda vez na Polônia, que é um país do leste europeu, centro-leste europeu. E no Timor-Leste eu acompanhei o trabalho missionário de um grande empresário inglês que investe em missões lá. E ele apoiou a estruturação de uma igreja que hoje existe naquele país. É um país asiático, é um país minúsculo, que 96% da população é de matriz, digamos assim, católica romana. É um país que foi descoberto, colonizado pelos portugueses. E também, mais recentemente, eu trabalhei na Polônia, que também é católico, e pude verificar bem no campo, bem de perto, a dificuldade que é a questão das missões. Aí, fruto disso, eu preparei um estudo com várias ideias, vários aspectos. Já ministrei em algumas igrejas, inclusive lá em São José do Rio Preto, falando sobre o campo missionário, sobre a dificuldade de ser missionário, sobre o engano que muitas pessoas têm quando dizem que tem um chamado missionário. Nós tivemos... Eu acompanhei um caso de uma irmã que chegou no Timor-Leste, por exemplo, e que não aprendeu a falar a língua local e ela foi expatriada, né? Ela foi trazida de volta para o Brasil, era uma brasileira. Então, assim, não é fácil, não é fácil. Tanto que eu acredito, e você sabe disso, eu acredito muito em investir em pastores nativos, pessoas que são da terra. Autóctones. É, pessoas que são autóctones, nativas, que são de origem daquele país, porque ele come aquela comida, fala aquela língua, a questão do idioma é uma questão terrível, porque qualquer pessoa... Ah, mas eu sei falar tal língua. Mas quando você fala, você carrega o sotaque. Quando você manifesta o sotaque, a reação das pessoas do local é diferente. Elas já reagem. Você está dizendo, então, que seria mais interessante para as juntas missionárias trabalharem em ganhar alguém da localidade que se pretende investir em missões, trazer essa pessoa, doutriná-la, dar capacidade... Não tenho dúvida, não tenho dúvida. E depois reenviá-la. Eu não tenho dúvida. Se você considerar, por exemplo, nós vamos falar depois da questão do Islã, em alguns países que são islâmicos, inclusive no seu nome político, que a gente sabe, muitos aqui também sabem disso, o islamismo não é só uma religião. O islamismo é um sistema político também. Tem uma estrutura jurídica, uma estrutura sócio-organizacional. E o que acontece? Você mandar alguém, por exemplo, a famosa janela 1040, você mandar alguém para um país árabe, por exemplo, primeiro que para estudar árabe e falar fluente, tem que ter nascido numa comunidade árabe. Mesma coisa o mandarim. Ninguém já numa idade adulta consegue falar um idioma dessa magnitude fluentemente. E todas as vezes que você fala uma outra língua, com sotaque, com o famoso acento, com dificuldade, você não é bem recebido. Não adianta. Ah, mas o irmão lá em tal país... Não adianta. Quem não conhece o campo missionário não entende o que eu estou falando. O missionário precisa ser bem recebido pela comunidade local para que a palavra dele tenha o quê? A aceitabilidade do povo. Então, se eu vou para um país onde só se come carne, por exemplo, frutos do mar, eu não como. Eu vou ter dificuldade para evangelizar aquele povo. Eu vou para um país onde eu só sei falar inglês. Eu não falo nenhum dialeto do povo. É óbvio que pode ser recebido por algumas famílias, por algumas pessoas, mas num sentido mais lato, mais geral, não vai ter uma boa recepção e, consequentemente, o trabalho missionário não será frutífero. Não é verdade? Então, se você investe em alguém que é do país, a pessoa nasceu naquele país, conhece a cultura, conhece o modo de vida, conhece o sistema daquele país, você vai ter um resultado muito mais frutivo. Você vai ter um alcance maior de salvação de almas, de trabalho missionário, enfim, de campo missionário. Agora, vamos falar um pouquinho, pastor Oral, aproveitar a sua experiência internacional da questão geopolítica. Então, o que é essa temática, que é a geopolítica, você podia falar para o telespectador o que é isso, como é que funciona isso. E no nosso caso aqui como igreja, o que a geopolítica pode prejudicar ou ajudar no trabalho missionário? Bom, a geopolítica é uma ciência, é uma expressão, vamos dizer assim, acadêmica, que ela vem do estudo da geografia, só que você fazendo o encontro de uma população, de uma nação, com a geografia. Então, esses movimentos, essa dinâmica que a geografia proporciona para um país, para o seu entorno, para o seu povo, então é chamado de geopolítica. Por isso que há essa fusão, quando a gente usa a expressão geopolítica, nós estamos dizendo como que a geografia muda, por exemplo, você quando tem uma população, vamos pegar o exemplo do Brasil, como que a geografia limita o acesso populacional ou a entrada de pessoas na região amazônica. Então, isso aí faz com que se criem os estudos geopolíticos. No caso das religiões, principalmente, ou no caso do islamismo, quando você faz essa junção, então você vê aquele contorno do norte da África, por exemplo, o famoso Magreb, que praticamente todo ele é árabe, todo ele é muçulmano, é islâmico, no geral. Quando você pega a parte do sudeste asiático, quando você pega todo o entorno de Israel, então existe focos de coincidência, de porções geográficas com as concentrações de países islâmicos. E nós falávamos também da influência que certas etnias de origem árabe ou não árabe, mas, por exemplo, ela teve origem em Bangladesh ou teve origem no Paquistão, que são países muçulmanos, mas não são árabes. Ou teve origem no Irã, que é um país persa, que não é árabe, mas é muçulmano, é xiita, mas é muçulmano, é do tronco xiita. Essas pessoas, quando estão em outras regiões do globo, elas acabam criando problemas para os seus países. E isso é ruim quando você aborda a questão missionária. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Você tem, na Indonésia, diversos locais, embora a própria Indonésia seja um país muçulmano, a maioria sunita, mas você tem regiões que existem guerrilhas, rotineiramente encontramos problemas, explosões de mesquita, atentados, terroristas. Você tem nas Filipinas, você tem no oeste da China, por incrível que pareça, a gente fala China, veio da época comunista, um país que seria ateísta, embora também tenha muitos cristãos, mas você tem focos de terror por conta dessa dificuldade, porque a gente sabe, pastor João Félio, que os muçulmanos não se integram. Não se integram. Eles vivem a vida deles, casam-se entre eles, vivem na comunidade deles. Então, quando eles estão em outros países, em grandes marcas populacionais, eles acabam criando focos de tensão. Então, eu estava citando o exemplo da Indonésia, da China. Você tem, na Tailândia, etnias muçulmanas criando problemas, dificuldades, entraves. Você tem também nas Filipinas, nas Filipinas, e é importante salientar que um país que tem o seu nome político, por exemplo, vou dar o exemplo dos que eu conheço, que eu tenho contato com o trabalho missionário, que é do Paquistão e Bangladesh. São dois países que eu não pude estar, mas veja, é República Islâmica de Bangladesh, República Islâmica do Paquistão. Então, nesses países, o povo cristão sofre demais. Eu vou dar um exemplo do Paquistão, os cristãos do Paquistão são considerados, pastor João Flávio, escórias. Então, vamos imaginar que o governo do Paquistão tem uma política nova, uma espécie de uma Bolsa Família. O cristão não recebe, o muçulmano recebe. Sem contar que, e você sabe muito bem disso, que você é um pesquisador profundo do Islã, as crianças muçulmanas, elas estudam desde pequeninas profundamente a religião. Elas vão para as suas madraças, elas creem muito mais que no cristianismo. E aí, não há necessidade em países, por exemplo, Paquistão, de novo, 97% é muçulmano. Aí você tem lá um grupo de hinduístas, menos de 1% de cristãos. Entre cristãos, você tem protestantes, católicos. E o que acontece? As pessoas, elas têm ódio dos cristãos. Então, não há necessidade apenas de uma perseguição orquestrada ou preparada pelo governo. Até pelo contrário, o governo deixa rolar, porque as pessoas crescem nas madraças. São treinadas para ter aversão aos cristãos. É o estudo delas. A gente aqui sabe que tem pessoas muitas vezes bem intencionadas, tem pessoas que não querem a guerra, só que quando a pessoa ela profunda no estudo, ela cria essa aversão aos cristãos. Então, eu tenho muito contato com um pastor paquistanês, não vou falar o nome dele, ele é de origem paquistanesa, sofre muito, sempre me manda foto de irmãos que foram assassinados por pessoas lá da sua região, de uma igreja numa cidade chamada Lahore. Então, assim, essa questão da composição política do país e a própria geopolítica do país influencia muito e por isso que é muito difícil a evangelização de países muçulmanos. Não é só a questão, pastor João Flávio, da perseguição como os católicos faziam no Brasil nos anos 50, 60. É toda a estrutura política do país é voltada para aquela religião do Estado. Então, você vai casar, eu sou cristão, você não caso, você vai receber um benefício do governo, se não for lá alinhado com a mesquita tal do imã tal, não recebe benefício. Vai matricular na escola, não tem direito. Então, assim, é todo um conjunto estatal voltado para aquela religião. Você está dizendo então que o Islã não é só uma religião a ser superada, por exemplo, se você tem dois países católicos, que é o Timor-Leste e a Polônia. Que é possível a gente estar lá e com segurança até pregar o Evangelho. Sofreremos para pregar o Evangelho devido à tradição do povo, mas não seremos rechaçados socialmente e fisicamente, vamos dizer assim, porque a nossa vida pode correr riscos. E o islamismo não, ele vai rechaçar o missionário tanto fisicamente como socialmente. É isso que você está dizendo. É hoje o maior obstáculo do mundo missionário é o islamismo. É, é... Porque o que acontece? Vamos fazer uma pergunta provocativa para... Aí a gente pode até encerrar porque eu sei que depois você está fazendo um curso sobre esse assunto, você pode depois oferecer esse curso aqui para os nossos telespectadores, mas vamos provocar aqui. O que é pior para a missiologia? Olha a pergunta que eu estou te fazendo. O comunismo ou o islamismo? Bom, eu diria para você o seguinte, eu diria para você o seguinte, o comunismo hoje como uma situação, vamos levar em conta o conceito político da palavra comunismo, onde você tem hoje ele de fato estabelecido a nível mundial? Embora a gente saiba que muitos não querem aceitar isso, mas a gente sabe que na Venezuela, um país socialista, comunista, na Coreia do Norte, Cuba, Cuba, China, embora a China abriu o mercado, ela mantém a mão de ferro na questão social e política, mas ela liberou, ela abriu o mercado na questão econômica. E eles controlam as pessoas, controlam os movimentos da população, mas o que acontece? Vamos voltar a 30 anos, quando a cortina de ferro caiu, quando o muro de Berlim se rompeu, veio ao chão, os países que tradicionalmente eram materialistas, hoje tem um avivamento muito grande, você vai na Ucrânia, por exemplo, que é um país, a maioria da população é ortodoxa, e não confunda, não chame ortodoxos de católicos, são ortodoxos, o católico é o romano, então você encontra muitas igrejas cristãs, muitas igrejas evangélicas evangélicas na Ucrânia, mas muitas mesmo, você encontra um número grande de igrejas na Romênia, na Bulgária, e que eram países comunistas, países, na Romênia, por exemplo, existem livros aí, uma literatura grande de pregadores que iam para a Romênia e eram presos por pregar o evangelho, então, hoje em dia, a Coreia do Norte eu não conheço, não sei como dizer, é difícil até de entrar, mas o grande desafio do Islã é que o Islã, e aí tem uma diferença até conceitual entre Islã e Islamismo, você sabe disso, não vamos entrar nesse método, mas é que o Islamismo não é só uma religião, ele é um partido político, ele é um sistema político, ele é um sistema de governo, então é difícil para o missionário romper numa sociedade assim, porque não basta ele ser bem aceito pelas pessoas, isso não basta, porque o filho dele não vai ter a vaga na escola, ele não vai ser aceito pela sociedade, pelos líderes locais, pelos chefes de aldeia, chefes de vida, então é complicado. Bom, de maneira geral podemos dizer então que o comunismo é um problema ao missionário, é, mas o islamismo é um problema muito maior. Eu acho que é maior, bem maior, é um desafio, é um desafio com a graça de Deus, para ser, a gente sabe que tem muita gente sofrendo nesses países, lutando, é difícil, é muito complicado. Pessoal, você que assiste aqui o nosso canal, o pastor Aura, ele está preparando, concatenando informações, porque ele já esteve lá, depois ele vai estar oferecendo um curso para você, você que tem interesse em estudar um pouco mais esse assunto, você que quer, você que trabalha, por exemplo, com a sua junta missionária, que quer apresentar evidências lá, ou você que pretende ser missionário, o pastor Aura vai estar oferecendo esse curso. Pastor Aura, para encerrar então, qual é o conselho que o senhor dá para o pessoal que quer ser missionário e estar diante de dois grandes dragões, vamos dizer assim, o comunismo em alguns países, já que a Coreia do Norte é hoje o país mais fechado do mundo, além de os países que você citou aí, e do outro lado, 1.4, 1.5 bilhão de praticantes do islamismo, chegando a dois algumas estatísticas. É disso que vai passar o cristianismo em poucos anos. Então, qual é o conselho que você dá para o pessoal que quer se envolver com missões? Olha, pastor João Flávio, é muito difícil, eu não tenho nenhuma escola de missões, eu sei que tem muitas igrejas sérias que tem agências que fazem curso, mas o que eu vivi na pele, eu digo o seguinte, primeira coisa, a língua. A língua, o cara fala que tem um chamado de Deus e não fala nem inglês, então já está enganando a si próprio, porque não vai conseguir nem fazer uma viagem. Você sai do Brasil e é uma coisa que até nós conversávamos hoje, a própria literatura cristã no Brasil, eu vejo muita gente brigando em determinadas teorias e tal, nós temos pouquíssimas traduções para o português, então você também tem grandes eruditos em outros países, países na Europa, nos Estados Unidos e na própria Ásia, na China, tem excelentíssimos teólogos e nós não temos acesso a esse material, então você imagina um missionário que quer sair aqui do Brasil e não fala nem inglês, não fala nem Good Morning, por exemplo, como é que ele vai sair? Outra coisa é a questão da culturação, é diferente, as pessoas, quando você está num local que você não nasceu naquele local, você é o peixe que a gente fala aqui no Brasil e fora do aquário, todas as pessoas percebem, quem é missionário, quem já teve ou fez alguma viagem missionária, sabe o que eu estou dizendo, você, mesmo que muitas vezes você tenha a pele mais escura como a minha, não adianta, você está num local que você não é daquele aquário, as pessoas te reconhecem e por uma questão até social, já te repele naturalmente, não é porque ela quer, que ela tenha um preconceito, não, é normal das pessoas essa desconfiança, então, estudar o idioma do país que ele diz que tem um chamado, segundo, conhecer profundamente a cultura e para isso ele tem que estudar, tem que estudar a história daquele país, tem que conhecer, então, é por isso que eu volto a falar e bater nessa tecla, se a igreja tivesse, eu já até tenho um cálculo sobre isso, você vai ter um, o custo é quase que, digamos assim, se você gastar sete com um missionário enviando, você gasta um com o que é nativo, mais ou menos essa correlação. 70% mais em conta em visitação. Tem que ver, porque é um para sete, mas assim, você não tem que investir em idioma para o nativo, você não tem que investir em cultura, você vai ajudar ele com um salário, talvez, com o aluguel em algum local, enfim, mas eu diria que é isso aí, aguarde bem, idioma e a culturação, conhecimento da história do país, as peculiaridades daquele país lá. Quanto tempo você acha que o telespectador ou o pessoal que acompanha o canal do CACP pode aguardar de você um curso rápido de missões aí para oferecer para o pessoal? A gente está trabalhando em conjunto em relação a isso aí, acredito que uns dois meses ele deverá ser lançado, tem outras, o pastor João Flávio vai estar lançando outros cursos aí, treinamentos também, então fica ligado aqui no nosso canal, fique atento ao que está acontecendo, vai acompanhando as mídias sociais do CACP também, Twitter do CACP, o Instagram, o Facebook principalmente, que nós temos quase 20 mil inscritos na página do CACP, vai acompanhando a gente aqui, pastor Auro, que há pouco tempo atrás ele entrou para a reserva, então nós queremos aproveitar todo esse conhecimento que as forças militares deu a ele, juntamente com o seu Ministério Pastoral, para que a gente possa disponibilizar a você, internauta do CACP, tudo isso, toda essa bagagem. Pastor Auro, muito obrigado, suas saudações finais aos nossos ouvintes e telespectadores. Eu que agradeço e desejo a todos que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês e a gente sempre lembra, pastor João Flávio, que tudo que a gente fala não tem um foco pessoal, é divulgação do conhecimento, a gente não quer ofender ninguém, nós não queremos gerar ódio em ninguém, é apenas compartilhando experiências, conhecimentos. Então, muito obrigado, você se gostou desse vídeo, compartilhe e nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Até o nosso próximo vídeo. Amém.